Vem, 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 vem Pra ser feliz, pra ser feliz Eu tô no ar, tô com beleza Eu tô, que tô legal Na tela da TV, no meio desse povo A gente vai se ver na Globo Na tela da TV, no meio desse povo A gente vai se ver na Globo A gente vai se ver na Globo Oh, shit Oh, shit Ai, shit Ai But my hope will never die Eu já tô louco, já tô crazy, tô ficando em braça Faz o pass, faz o passinho do romano Lança o pass, lança o passinho do romano Mas não mostra a minha cara porque eu sou envergonhado Faz o pass, faz o pass, faz o passinho do romano Mas não mostra a minha cara porque eu sou envergonhado Barra daquele que eu troco o vergonha Troco o vergonha, troco o vergonha Lança o pass, lança o passinho do romano Lança o pass, lança o passinho do romano Mas não faz, faz o passinho do romano Mas não faz, faz o passinho do romano Mas não faz, faz o passinho do romano